Com os terroristas E a gente se tricked A gente sementa A gente sementa A gente sementa E aí E aí Você gosta da cobrinha Teixeira, né? Ae Como é que é que é que é que é? Ae Mostra, mostra Tira a língua do meu pai. Fica ali pra cá. Fica ali pra cá, olha. Toma aqui, olha. Vai, calma. Vá, calma.